Temos a seguir a homilia do Santo Padre nesta celebração do 33º Domingo do Tempo Comum, quinto dia mundial dos pobres. Acompanhemos a homilia do Pontífice. As imagens utilizadas por Jesus na primeira parte do Evangelho de hoje deixam-nos apreensivos. O sol escurece, a lua deixa de dar claridade, as estrelas caem e as forças celestes são abaladas. Mas, pouco depois, o Senhor abre a esperança. Será num momento assim, de total obscuridade, que há de vir o Filho do Homem. E agora, já se podem contemplar os sinais da sua vinda, como quando deduzimos que o verão está próximo, por ver que a figueira começa a cobrir-se de folhas. Deste modo, o Evangelho ajuda-nos a ler a história, captando dois aspectos dela, a dor de hoje e a esperança de amanhã. Por um lado, evocam-se todas as dolorosas contradições em que a realidade humana vive imersa em cada tempo. Por outro, há o futuro de salvação que a espera, isto é, o encontro com o Senhor que vem para nos libertar de todo o mal. Vejamos estes dois aspectos com o olhar de Jesus. O primeiro aspecto, a dor de hoje. Vivemos numa história marcada por tribulações, violências, sofrimentos e injustiças, à espera de uma libertação que parece nunca mais chegar. E os feridos, oprimidos e às vezes esmagados por tudo isso são, sobretudo, os pobres, os elos mais frágeis da cadeia. O Dia Mundial dos Pobres, que estamos celebrando, pede-nos que não viremos a cara para o outro lado. Não tenhamos medo de olhar de perto o sofrimento dos mais frágeis, para os quais aparece muito atual o Evangelho de hoje. O sol da sua vida é frequentemente obscurecido pela solidão. A lua das suas expectativas apaga-se. As estrelas dos seus sonhos caíram na resignação e acaba abalada a sua própria existência. Tudo isso por causa da pobreza a que muitas vezes se veem constrangidos, vítimas da injustiça e da desigualdade de uma sociedade do descarte, que corre apressada sem os ver e, sem escrúpulos, os abandona ao seu destino. Em contrapartida, existe o segundo aspecto, a esperança de amanhã. Jesus quer abrir-nos a esperança, arrancar-nos da angústia e do medo à vista da dor do mundo. Para isso, assegura-nos. Ao mesmo tempo que o sol se obscurece e tudo parece cair, é precisamente quando Ele se faz próximo a nós. Nos gemidos da nossa dolorosa história, há um futuro de salvação que começa a germinar por entre os dramas da história. A esperança de amanhã floresce na dor de hoje. Sim, a salvação de Deus não é só uma promessa reservada para o além, mas cresce já agora, dentro da nossa história ferida. Abre caminho por entre as opressões e injustiças do mundo. Precisamente, no meio do lamento dos pobres, o reino de Deus desabrocha, como as folhas tenras de uma árvore, e conduz a história para a meta, para o encontro final com o Senhor, o Rei do Universo, que nos libertará definitivamente. Chegados aqui, perguntemos-nos o que se nos pede a nós cristãos diante desta realidade? Nutrir a esperança de amanhã, curando a dor de hoje. Estão ligadas. Se você não segue adiante, observando as dores de hoje, dificilmente terá a esperança do amanhã. De fato, a esperança que nasce do Evangelho não consiste em esperar passivamente por um amanhã em que as coisas hão de correr melhor. Não é assim. Mas em tornar concreta hoje a promessa de salvação de Deus, hoje, cada dia, de fato, a esperança cristã não é o ditoso otimismo de quem espera que as coisas mudem e, entretanto, continua a ocupar-se da vida própria. Mas é construir dia a dia com gestos concretos o reino do amor, da justiça e da fraternidade que Jesus inaugurou. A esperança cristã, por exemplo, não foi semeada pela vida dos sacerdotes que passaram diante daquele ferido pelos ladrões. Não. Foi semeada por um estranho, um samaritano que parou e fez um gesto. e hoje, como se a igreja se diz, pare e semeie a esperança na pobreza. Aproxime-se do pobre e semeie a esperança. A esperança dele, a esperança sua e a esperança da igreja. A nós é nos pedido isto, ser, entre as ruínas cotidianas do mundo, construtores incansáveis de esperança, ser luz enquanto o sol se obscurece, ser testemunhas de compaixão enquanto ao redor reina a distração, ser presenças atentas na indiferença generalizada, testemunhas de compaixão. Nós jamais podemos fazer o bem sem passar pela compaixão. No máximo, faremos coisas boas, mas que não tocam o caminho cristão porque não toca o coração. Ele nos faz tocar o coração da compaixão. Aproximamos-nos e sentimos a compaixão e fazemos gestos de ternura, próprio estilo de Deus. Proximidade, compaixão, ternura. Isso que nos pede hoje. Recentemente, voltou à minha mente aquilo que costumava repetir um bispo próximo aos pobres. Dom Tonino Belo. Um bispo próximo dos pobres. não podemos limitar-nos a esperar. Devemos organizar a esperança. Se a nossa esperança não se traduzir em opções e gestos concretos de atenção, justiça, solidariedade, cuidado da casa comum, não poderão ser aliviados os sofrimentos dos pobres. Não poderá ser modificada a economia do descarte que os obriga a viver à margem. Não poderão florescer de novo os seus anseios. competem-nos, especialmente a nós cristãos, organizar a esperança. Bonita essa esperança de Dom Tonino Belo. Organizar a esperança. Traduzi-la diariamente em vida concreta nas relações humanas, no compromisso social e político. me faz pensar no trabalho que fazem tantos cristãos com obras de caridade, o trabalho da esmolaria apostólica. O que se faz ali? Se organiza a esperança. Não se dá uma moeda. Se organiza a esperança. Esta é a dinâmica da igreja. hoje Jesus oferece-nos uma imagem simples e ao mesmo tempo sugestiva da esperança e a imagem das folhas da figueira que desabrocham sem fazer ruído, assinalando que o verão está próximo. E estas folhas aparecem, sublinha Jesus, quando o rã se torna tenro. Irmãos e irmãs, aqui está a palavra que faz germinar a esperança no mundo e alivia a dor dos pobres, a ternura. A compaixão que leva à ternura. Depende de nós superar o fechamento, a rigidez interior, a tentação restauracionista, que era uma igreja toda ordenada, rígida. Isto não é do Espírito Santo. E nós devemos superar. E nós devemos superar e fazer germinar esta esperança. Depende de nós superar a tentação de nos ocuparmos apenas com os nossos problemas, para nos internecermos à vista dos dramas do mundo, compadecendo-nos da dor. À semelhança das folhas tenhas da árvore, somos chamados a absorver a poluição que nos rodeia e transformá-la em bem. Não adianta falar dos problemas, polemizar, escandalizar-nos. Isto todos o sabem fazer. O que adianta é imitar as folhas que, sem chamar a atenção todos os dias, transformam o ar poluído em ar puro. Jesus quer nos conversores de bem. Pessoas que, imersas no ar pesado que todos respiram, respondem ao mal com o bem. Pessoas que agem, partilham o pão com os famintos, trabalham pela justiça, elevam os pobres e devolvem-lhes a sua dignidade. Como fez aquele samaritano? É bela, é evangélica, é jovem uma igreja que sai de si mesma e como Jesus anuncia a boa nova aos pobres. Me detenho sobre... Este adjetivo último é bela uma igreja assim. A juventude é semear esperança. Esta é uma igreja profética que diz com a sua presença aos corações desanimados e aos descartados do mundo, coragem, o Senhor está próximo. Também para ti há um verão que desabrocha no coração do inverno. Mesmo da tua dor pode ressurgir a esperança. Irmãos e irmãs, levemos ao mundo este olhar de esperança, levemos-lo com ternura aos pobres, com proximidade, com compaixão, sem os julgar. Nós seremos julgados porque lá, junto deles, junto aos pobres, está Jesus. Porque lá, neles, está Jesus que nos espera. Amém.